Foi um curso que se adaptou a Bolonha, se adaptou à semestralização, foi um curso que, entretanto, vai, já no próximo ano, portanto no seu 22º ano, passar por um processo de reforma que contempla a reforma da oferta formativa da Faculdade de Letras, que é uma reforma extraordinariamente inovadora, foi reconhecida pela Fundação Caluso de Rubenken, em que nós entendemos as formações de licenciatura como formações de banda larga e os alunos podem, sobretudo, ter liberdade, autonomia e cruzar saberes, o que me parece ser uma mais-valia para qualquer formação em jornalismo.